Na região nordeste mineira, na área rural de Novo Cruzeiro, com a prisão de um homem, a polícia militar acredita que evitou um assassinato. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito usou uma arma de fogo para ameaçar a ex-companheira e o atual companheiro dela. O agressor apresentava lesões no pé causadas por disparo acidental com a própria arma. Ainda de acordo com a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento e foi encaminhado ao Hospital São Bento, onde foi atendido e liberado. Em seguida, conduzido à delegacia de polícia civil de Teóflotone, no Vale do Mucuri.